Item 19, processo 4855036-2750, requerimento administrativo interposto pela hidroelétrica KSOL-Limitada, com vistas à alteração da energia de referência constante do contrato CERON-DT28-2004. Diretor-Relator, doutor André Piptani. Por intermédio da resolução 546, de dezembro de 2000, a Hidrossol foi autorizada a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica, mediante aproveitamento do potencial hidráulico denominado o HR-Rio Branco. A usina tem 6,9 MW de potência instalada, é localizada no Rio Branco, no município de Alta Floresta do Oeste, no estado de Rondônia. E o contrato de compra e venda de energia elétrica, que foi feito com a CERON, celebrado então entre a Hidrossol e a CERON, foi analisado pela extinta 100, pela nota técnica 63 de maio de 2004. A 100, por meio de ofício 235 de maio de 2004, comunicou aos agentes o registro então do contrato sobre o número 25-2004, no qual for considerado válido o preço contratado. O quadro 1 apresenta as informações relevantes do contrato, então o contrato iniciava em 31 de dezembro de 2004, findava em 31 de dezembro de 2024, tinha duração de 20 anos, o montante contratado era 5 MW médio, o preço R$ 76,00 por MWh, a data base março de 2004 e o índice de reajuste ao IGPM. Registra-se que o despacho 1118 de 30 de setembro de 2004 liberou as unidades geradoras 1, 2 e 3 da PCH Rio Branco, com 2.300 kW de potência cada, para iniciar a operação comercial em 31 de dezembro de 2004. E pela carta 78 de 2 de outubro de 2015, protocolada na mesma data, a CEROM encaminhou o anel cópia da carta 18 de 2015 da PCH Rio Branco, de 25 de setembro de 2015, que lhe foi apresentada pela Hidrossol e solicitou posicionamento ou manifestação da anel quanto a possibilidade de repasse às tarifas praticadas junto aos consumidores finais da CEROM. Na carta nº 18, a Hidrossol informou e requereu o que segue. Então, vou ler aqui. Que anteriormente à interligação ao SIM, o contrato previa a absorção e faturamento da energia efetivamente gerada. Porém, com a participação no Sistema Interligado Nacional e sujeito às regras da CCE, a PCH Rio Branco deve honrar e possuir lastro com os montantes contratados. Então, observa a equipe da PCH Rio Branco, que devido aos riscos hidrológicos, não há geração suficiente para cumprir os laços e ficam sujeitos a penalidades. Isso, o posto, então, solicita a redução da energia de referência contratada com a CEROM em 10%, alterando o montante para 39.399 megawatts. Aqui cabe solicitar duas coisas. Primeiro, que hoje julgamos o processo da CEROM e a relatoria do diretor Tiago, e até pontuei que a empresa está sobrecontratada em 700 a 800 mil megawatts hora ano. E aqui é uma situação em que foi feito um contrato de uma usina com a CEROM no sistema isolado, depois o sistema de Rondônia ficou interligado e toda a situação de custo e risco alterou significativamente. E nós temos um decreto e uma resolução da ANEL que baliza como deve se dar, então, a migração desse contrato para o Sistema Interligado Nacional. A situação é simples, é só aplicar as regras, e essa agência já o fez em um caso, que foi no caso da usina da Termo Norte, foi até a relatoria do diretor Tiago. A CEROM também encaminhou a ANEL cópia de carta de 25 de setembro, na qual a Hidrossol solicitou, então, realinhar o preço da energia do contrato. Realinhar o preço? Pode, vamos avaliar a própria norma legal como a norma regulatória, diz o que pode, o que não pode, é caso só de aplicação da norma, não tem muito o que se inferir. Em 26 de outubro de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E por intermédio da nota técnica 124, de 12 de novembro, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e a Superintendência de Regulação Econômica do Estudo de Mercado analisaram, então, o pedido de redução de montante de energia elétrica e de realinhamento do respectivo preço, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria não foi consultada a respeito do objeto desse processo, portanto, ela opina pela presunção de legitimidade do ato a ser praticado pela Diretoria. Bom, trata-se da análise do pedido da Hidrossol para a redução do contrato firmado, celebrado com a Serum. E, assim como pontuava a Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o serviço de energia elétrica do sistema isolado, estabelece que os contratos de suprimento de energia elétrica ou equivalentes no sistema isolado, vigentes em 30 de julho de 2009, que era o caso, data de publicação da medida provisória 466, não poderão ser objeto de aditamento para promover prorrogação de prazo ou aumento de quantidade. Percebe-se, pois, que não há na legislação, como expresso pela SRG e pela SRM na nota técnica 124, óbvio-se a eventual redução de montantes contratados ou alteração de preços. Deve-se, todavia, verificar em cada caso a razoabilidade do pedido, o que a vedação é aditamento para promover prorrogação de prazo ou aumento de quantidade contratada. No caso, em análise, constata-se que o pedido de redução do montante contratado entre Hidrossol e Seron, via contrato 28, apresentado pela Hidrossol na carta 18, fundamenta-se na alegação de que a energia de referência anual contratada é 43.770 megawatts hora. E durante sua vigência, ou seja, 10 anos anteriores, em 7 anos a geração foi menor que o montante contratado. Isso porque, quando o contrato vigorava no sistema isolado, a empresa recebia pelo que integrava. Quando migrou para o sistema interligado, então agora não é mais pelo que ela entrega. Tem um montante anual que é requerido, e se ela não entregar, está exposta ao mercado de curto prazo. A geradora sustentou não haver possibilidade de gerar energia elétrica suficiente para atender ao contrato após a interligação do antigo sistema Acre-Rondônia ao sistema interligado nacional, que se deu em 23 de outubro de 2009, e ficaria exposta aos riscos de aquisição de laço contratual ou penalidades conforme regras aplicáveis ao sistema interligado. Para analisar o pedido de redução do montante contratado, as unidades organizacionais utilizaram, então, os dados de geração da PCH Rio Branco, informados pela CER1, em atendimento à resolução normativa 440 de 2011. E o gráfico apresenta a geração média mensal da usina nos últimos 7 anos. Então, a gente observa em azul a geração mensal, e observa como oscila entre pico e base. Aí tem a energia do contrato, que está na linha vermelha, e a solicitação de redução, que seria a nova linha verde, para a obrigação de entrega. As unidades organizacionais observaram, na outra técnica 124, que a média da geração verificada no período, ou seja, 5,02 MW, era praticamente igual à da energia contratada, 5 MW, e que, em razão da sazonalidade da variabilidade hidrológica, mesmo com a redução da energia contratada, para as 4,5 MW, a usina continuaria exposta a eventual não atendimento ao montante contratado. Reconheceram, todavia, que abater o montante contratado, reduziria também a probabilidade de eventual não atendimento ao contrato, em função da geração nos últimos 12 meses, conforme demonstrado pelos dados de geração apresentados na tabela 1. Então, na tabela 1, a gente reproduz, ano a ano, qual foi a geração média. Em 2009, foi 4,77. Em 2010, 4,88. Em 2011, 4,01. Lembrando que o montante contratado é 5. Em 2012, 4,61. Em 2013, 14,15, começa a ultrapassar o limite de 5, o montante contratado. Observa-se que o contrato firmado, em sua cláusula 29, estabelece a possibilidade de redução de até 25%. Então, assim dispõe a cláusula 29, que a vendedora fica obrigada a aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem em até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Na nota técnica 124, 2015, então, informou ainda que a distribuidora se encontra sobrecontratada e que, mesmo após a redução, tal situação vai persistir. Haja vista a simulação dos efeitos de redução do contrato em 0,5 megawatts médios encaminhados pela própria Serum. Então, está aqui o resumo da simulação. Em 2014, ela tem 2,26% a mais que a carga. Em 2015, 11,53. Em 2016, 16,13. Em 2017, 21,19. Então, a empresa está no cenário de sobrecontratação. O que permite, então, a redução desse contrato. As superintendências informaram ainda que, segundo a nota técnica 387 da SRE, que analisou o último processo tarifário da Serum, o contrato 28 representava 1% do contrato da distribuidora, ou seja, 43.800 megawatts-horas, de um total de 4.240.000 megawatts-horas. E que a redução de 0,5 megawatts médio pleiteada pela geradora correspondia a 4.380 megawatts-horas, ou seja, 0,1% do volume contratado. A empresa está sobrecontratada em mais de 10%. E, dessa maneira, as unidades organizacionais não identificam impedimento à redução do montante contratado no contrato da Serum, desde que acordados pelas partes envolvidas. Ressalvaram, porém, que a eventual exposição até o montante reduzido não poderia ser reconhecida como involuntário pela NEO na hipótese de a distribuidora não atender a totalidade do respectivo mercado. Mas, conforme a projeção, até 2020 a distribuidora está sobrecontratada. E tem mecanismo de leilão suficiente para que, no Senado, depois de 2020 ela vier a ficar sobrecontratada, o que eu acho difícil. De 2020 já está com 18%. Ela possa tromar as providências para que não fique sobrecontratada. Julga-se acertado o posicionamento das áreas, das duas superintendências, haja vista que, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.111, de 2009, não há óbvio legal à redução das quantidades contratadas. E foi demonstrada a razoabilidade da redução pleiteada pela redução da situação de sobrecontratação atual e projetada da distribuidora e, simultaneamente, dos riscos da geradora. Quanto ao pedido de realinhamento de preço, deve-se observar que, com a interligação da Seron ao sistema interligado, lá em 2009, houve a necessidade de ajuste dos contratos existentes à época do sistema isolado, que é o caso. Isso é um contrato de 2004. E a obrigatoriedade desse ajuste consta do artigo 15 do Decreto 7246, de 28 de julho. Então, no decreto, lá consta o que pode ser ajustado no que diz respeito ao preço. Então, está lá no parágrafo primeiro que os contratos de suprimento existentes serão substituídos por contratos de conexão, uso do sistema de transmissão ou distribuição e compra e venda de energia. Então, toda essa parte de conexão, a parte de adesão à CCE, adesão à ONS, isso tudo deve ser considerado. E, atendendo ao comando legal, a ANEL editou, então, a resolução, a de número 447, de 2011, a qual destaca o... a gente destaca o seu artigo 6º. No artigo 6º, assim, dispõe que os contratos em vigor, denominados como contratos de suprimento, que eram aqueles firmados no isolado, cujo objeto compreenda o consumo de energia elétrica e o uso de rede, devem ser substituídos pelos respectivos contratos de conexão, uso e compra e venda de energia na modalidade de suprimento, que deverão ser preservadas as condições estabelecidas pelo contrato de suprimento em vigor pelo prazo de vigência ainda remanescente, ou seja, até 2024. Assim, senhores diretores, conforme já até decidido por esse colegiado, na ocasião da deliberação do processo 48500.0050.37.2007.02, é o que eu dizia da relatoria do diretor Tiago, poderão ser incorporados ao preço contratual final da energia elétrica, os custos associados com a adesão à CCE ao Operador Nacional do Sistema, bem como aqueles associados ao contrato de uso do sistema de distribuição ou transmissão e os contratos de conexão, especificando os valores devidos e a forma de reajuste. Essa matéria já foi julgada, inclusive, aqui por esse colegiado. Bom, dito isso, faço a leitura do dispositivo que, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500.0050.36.2007.50, voto por autorizar a redução da quantidade de energia contratada no contrato CERON a ser pactuada entre a CERON e a Hidrossol, autorizar a alteração do preço pactuado no contrato número 28 para incorporar o preço contratual de energia elétrica, os custos associados com a adesão à CCE à ONS, bem como aqueles associados com o contrato de uso do sistema de distribuição ou transmissão ou de conexão, se houver, e determinar a CERON que encaminhe para homologação pela NEO o termo aditivo ao contrato em até 30 dias após a data de celebração nos termos da resolução 323-2008. Eu voto. Em discussão. Quer dizer, aqui então, essa pequena redução de montante, foi analisada aqui, que tem essa coerência que o gráfico mostra, como você colocou, a distribuidora tem uma sobrecontratação e uma previsão para os próximos anos de manter um patamar de sobrecontratação muito alto, portanto, existe o espaço para essa redução, mas ainda assim, numa eventualidade aí de ela se ver numa situação de exposição, no que diz respeito a essa redução aqui, ela seria considerada uma exposição voluntária, o que não é provável, dado o nível de sobrecontratação, mas é uma descontratação voluntária. E é o nível até 2020, então, ela tem todos os dispositivos de leilão para não permitir que isso aconteça, uma quantidade ínfima, meio mega. Mas, de qualquer forma, pela lógica, que nós não estamos impondo uma redução, nós estamos anuindo com uma redução, portanto, é uma vontade que ela tem a prerrogativa de repactuar, nós estamos finalizando da nossa concordância, mas, conceitualmente falando, é evidente que é uma redução contratual que se vier a levar uma exposição, ela será considerada voluntária. E os ajustes de preço são aqueles ajustes em decorrência dele migrar para a condição do sistema interligado. Não é isso? Porque, pelo que eu entendi, tem um pleito de um realhamento de preço que talvez extrapola essa questão. Isso nós não estamos, evidentemente, concordando. É o que eu coloquei, aqui não tem muita margem para a discussão. O decreto traz, a resolução 466 traz. Então, é só aplicar os dispositivos legais. O mote original do pleito não dá para absorver, mas esses pontos específicos, caso existam e sejam comprovados, podem ser absorvidos. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a gente decidiu por autorizar a redução na quantidade de energia contratada no contrato CERON-DT-028-2004 a ser pactuada entre as centrais elétricas de Rondônia CERON e a hidrossol hidroelétricas KSOL-Limitado. Também autorizar a alteração do preço pactuado no contrato mencionado para incorporar ao preço contratual da energia elétrica os custos associados com a adesão a CCE, a ONS, bem como aqueles associados ao contrato de uso do sistema de distribuição e ou transmissão, CUSD e CUSTE, e ao contrato de conexão ao sistema de distribuição e ou transmissão, CCD e CCT, especificando os valores devidos e a forma de ajuste. Por último, determinar a CERON que encaminhe para homologação pela ANEL o termo aditivo ao contrato em até 30 dias após a data de celebração nos termos da Resolução Normativa 3.23 de 2008. Próximo.